E aí galera, que coisa linda, tem que show! Aí Demartem, essa é pra você, ó. Pessoal, hoje é dia 3 de outubro, a pesca foi chique, vamos lá, que coisa linda, teve um troféu, Eita, olha gente, uma matriz, olha que coisa linda, não pode matar um peixe desse, de jeito nenhum, olha que coisa linda, vai embora! Olha isso, linda! Aí, mais uma! Opa! Coitada! Tá muito lisa, vai embora menina! Obrigado! Oi! Aí galera, coisa linda do dia hoje! E aí sim! Olá! Como é que vai surtar mesmo? Vai surtar mesmo, é! Você acha que eu faço o que? Sordo mesmo! Mais uma bonita! Olha a cara do seu Roberto, só mostra a cara do seu Roberto! Olha lá Zé! Mais uma! Mais uma! Mais uma linda! Mais uma! Aí! Mais uma lindona! Aí sim! Valeu! Pescaria com consciência, né? Não joia aí seu Roberto! Olha a cara do seu Roberto, que dor no coração! Ai que dor no coração! É seu Roberto, é assim mesmo! Quem sabe pescar, sabe seu Roberto! Quem não sabe, tem que ficar com dor no coração mesmo! Vai querer? Tá bom? Beleza! Tá! Olha que beleza! Que beleza! Vou deixar a maior para o final, hein! Bonita! Que beleza! Olha que coisa linda! Já aí tá bom! Já aí tá bom! Já aí tá bom! Já aí tá bom!